Todo dia, toda hora É algo tão real Que me faz tão bem Mesmo quando não houver mais esperança Eu vou te dizer Só nós dois Viver agora e esquecer o depois Só nós dois Não deixe esse amor ficar pra depois Só nós dois Você e eu nesse mundo Onde tudo parece bom Onde o amor canta nesse mesmo tom Só nós dois Nesse mundo Você e eu Nesse mundo Onde tudo parece bom Onde o amor canta nesse mesmo tom Só nós dois Só nós dois Viver agora e esquecer o depois Só nós dois Só nós dois Não deixe esse amor ficar pra depois Só nós dois Você e eu Onde o amor Onde o amor Onde o amor Onde o amor